E aí, tudo certo com você? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer o exercício escalas 23. A ideia é juntar o primeiro e o segundo desenho em forma de blocos, como se fossem pequenas caixinhas. A gente vai pegar o primeiro desenho de Lá menor e vai fazer na sexta corda o 5 e o 8, depois na quinta corda o 5 e o 7. Depois a gente avança para o segundo desenho na sexta e na quinta cordas novamente, só que dessa vez tocando no 8 e no 10, no 7 e no 10. Então vai ficar assim, 1, 2, 3, 4. Dessa forma eu acabo fazendo pequenos blocos em cada pinta tônica. Eu vou descendo corda por corda e eu vou fazendo a mesma métrica. Na quinta corda eu vou pegar o 5 e o 7, depois eu desço para a quarta corda no 5 e no 7. Depois eu avanço para o segundo desenho, que está aqui do lado. Eu vou pegar a quinta e a quarta corda novamente, pegar no 7 e no 10, desço para a quarta corda no 7 e no 10 novamente. Então vai ficar assim, 1, 2, 3, 4. E eu dou continuidade a essa métrica. Eu faço sempre o primeiro desenho e depois eu avanço para o segundo desenho nas mesmas cordas, respeitando o desenho da pentatone. Fazendo o primeiro desenho e depois o segundo desenho. Então o exercício completo vai ficar assim. Vou fazer bem lento para você conseguir entender e tentar fazer junto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer um exercício com o metrônomo em 120 BPM. 3, 4... Agora eu vou fazer um exercício com o metrônomo em 120 BPM. 1, 2, 3... Agora eu vou fazer um exercício com o metrônomo em 120 BPM. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 2, 3... Sim, não. Sim, não. Amém. 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 E é isso aí, pessoal. Bons estudos.